Música Nós temos uma classificação no estado que vão até 6 classes, de 1 a 6. 1 e 2 são empreendimentos de mais baixo impacto, de médio impacto 3 e 4. Nós temos uma norma no estado desde o ano passado que permite que os municípios ou a associação de municípios, através dos consórcios, possam proceder ao licenciamento ambiental. É isso que nós vemos fazendo desde o ano passado, essa política de municipalização do licenciamento e da fiscalização. Hoje nós já temos 41 municípios que estão fazendo o licenciamento e estamos incentivando que os outros, de médio e pequeno porte, também possam fazer através desse consorciamento, aonde eles vão ter menores custos, porque podem ser esses custos equacionados entre vários municípios e uma montagem de uma equipe técnica única para que esse consórcio possa fazer o licenciamento para empreendimentos e atividades localizados no âmbito desses municípios. Então aqui nesse evento nós estamos falando de cerca de 30 municípios nesse consórcio e que trarão com certeza uma agilidade para o licenciamento ambiental da região. É um momento histórico, é um momento em que a gente reforça a parceria com esses prefeitos, visando essa necessidade de trazer mais desenvolvimento para Minas Gerais, para a região, sem perder o cuidado com a qualidade do meio ambiente. Essa agência reguladora, a função dela é regular os serviços públicos delegados, porque isso está sendo criado hoje dentro da CINVA, através de um conselho de regulação ligado ao CINVA e que vai regular os serviços delegados no município e na região aqui como um todo. Qual que é a ideia disso? A ideia é que essas agências reguladoras, elas têm um caráter mais regional, que fique mais próximo dos usuários. Recentemente foi feita uma consultoria grande do Ministério das Cidades, levantando toda a parte de regulação do serviço de água e esgoto, serviço de saneamento. E a conclusão que se chegou é que quando você tem o Estado prestando o serviço, são órgãos estaduais que prestam o serviço de saneamento, e também órgãos estaduais que fazem a regulação, há uma tendência de captura dessa agência reguladora dos interesses do prestador de serviço. E fica mais próxima a agência reguladora do prestador de serviço que é do próprio ambiente do usuário. Olha, a dificuldade não é só da região, né? Nós temos dificuldade em todo o Estado de Minas, que tem uma das legislações ambientais mais complexas e um nível de exigência extremamente exacerbado. E o Vale do Aço não é exceção. Nós temos muita demora na aprovação de licenciamento, nós temos muita demora na aprovação de projetos, tanto nas licenças de operação como nas licenças de instalação. E para nós é extremamente importante que se crie aqui no Vale do Aço a possibilidade de a gente obter essas licenças de uma maneira mais efetiva e mais rápida, sem ter que deslocar para Belo Horizonte, sem ter que levar projetos para Belo Horizonte. Então nós estamos apostando muito nessa reunião aqui e que dela saia frutos bem rápidos para o Vale do Aço. O que nos atrapalha muito é justamente o excesso de burocracia, é extrema demora em fazer essas análises e aprovações ou até levantar as condicionantes que a gente tem que atender para iniciar um projeto. Esse encontro hoje com a reunião dos prefeitos, para discutir a dificuldade dos municípios, a organização das agências reguladoras, nós precisamos, porque hoje se os prefeitos não unirem e vê as dificuldades de cada município e se associarem, com certeza vai ficar para trás. Apesar da crise que está, a tendência é piorar mais ainda. E cada momento desse que a gente encontra, faz uma reunião, uma discussão para a gente cobrar do Estado, dos governos, dos senadores, para nos ajudar, para sair dessa calamidade financeira que está nos municípios. Então, com essa dificuldade que está, se a gente não unir, com certeza a tendência dos municípios é piorar. E com a união, a gente fortalecendo com esses encontros, com esses eventos, com presença do secretário, vendo as dificuldades dos municípios, com certeza nós vamos ter grande êxito para o melhor do município. E com a união, a gente fortalecendo com esses encontros,